Eu venho falar-vos de algo que eu tenho em comum com os morangos, com os kiwis, com os mirtilos, os genes. Se vamos falar sobre genética, principalmente, e os constituintes dos genes. O futuro está nos genes. Misturando física, química, biologia, medicina. Não tinha bem noção que se ligavam tanto a essas áreas, pensavam que eram mais distribuídas. Não fazia a mínima ideia que a física estava tão ligada à genética porque a física que nós damos aqui no secundário é física de movimentos e leis de movimentos e não fazia a mínima ideia que estava tão ligada com a parte de DNA. Todos fazemos parte do mundo vivo e o mundo vivo tem genes, o que significa que tem uma molécula chamada o ADN, uma molécula onde está inscrito o código da vida. Porquê que será que nós utilizamos o detergente? Já o cloreto de sódio tem outra função. Adicionamos 100 ml de água morna, vamos colocar a polpa de morango no almofariz, vamos colocar um filtro de café e vamos iniciar a filtração. E a parte que está aqui em cima, o que é? Eu tenho. Eu tenho, já. Trabalhou aspectos que nós trabalhamos em aula e que às vezes nós nos perguntamos porquê que estamos estudar isto e nesta aula nós percebemos. Achei interessante podermos ter uma aula não com uma pessoa que apenas estuda o que lê e depois nos diz, mas sim com quem faz os avanços, com quem trabalha neles. Assim podemos ter uma visão mais realista e mais aprofundada neste caso sobre a genética. têm aqui no meio uns grupos químicos que se encaixam uns nos outros. Aqui tem cores diferentes. Estão a ver? Uma cor, outra cor e só há quatro cores. Estas quatro cores simbolizam, não quer dizer que tenham estas cores, mas no fundo a cor significa um grupo químico. Estas quatro cores simbolizam os grupos que fazem o código genético. No fundo são quatro letras. Todo o nosso código genético pode ser muito comprido, mas são só quatro letras. São combinações de quatro letras. e o morango, o kiwi e o próprio somos apenas combinações de quatro letras. É uma informação enorme. A, C, A, C, G, G, A, C, G, A, C, G. É uma informação descomunal, uma informação mesmo gigante, mas tem lá tudo digamos que me caracteriza. Tem lá tudo que diz que eu sou eu. O que eu vou mostrar a estes jovens é que o futuro em boa medida está nos genes, mas não está tudo nos genes. Nós podemos, a partir do conhecimento dos genes, ter alguns cuidados. Problemas de saúde são mais fáceis de descobrir se fizermos a sequência do nosso nome. Podemos ter, por exemplo, uma alimentação saudável, sei lá, para começar a praticar exercício físico. Muitas das doenças estão relacionadas com a falta de exercício físico e má alimentação. Tudo isto tem importância para a nossa saúde. Está ali o nosso manual de instruções, algumas instruções podem ter de feito e, na minha opinião, é bom saber. Há pessoas que não querem saber, mas vai ser possível saber. Eu já sei o meu ADN. Não quer dizer que eu venha a conhecer o meu futuro. Isto não é astrologia, mas vou conhecer probabilidades. Nem tudo está nos genes. Porque, além dos genes, há a leitura dos genes, há depois o trabalho que estas máquinas, as proteínas, desenvolvem. Isso tem a ver com o ambiente, tem a ver com muita coisa. Mas a base está ali, nos genes. O que nós aprendemos mais durante esta grande aula foi o que é que é feito em Portugal. Porque acho que nós temos uma noção de que em Portugal, em termos científicos, não se faz grande coisa. E nesta grande aula podemos perceber que ainda se desenvolvem bastantes coisas cá. Eu hoje vim aqui a Severo do Voga para transmitir a ciência mais atual que existe. E não apenas a procura do conhecimento, mas também a utilidade do conhecimento. Eu fui ao meu médico de família e disse, tem aqui o meu genoma, está aqui neste disco e ele, não serve para nada. Então está aqui um problema, está aqui um problema. Ele não sabe ler aquilo, não sabe interpretar aquilo. Portanto, um dos problemas que temos de enfrentar é que a informação que está no genoma aparece de um modo mais acessível aos próprios médicos, que têm de ser sempre mediadores da informação, que é a informação médica, é a informação de saúde. Portanto, temos os investigadores, temos os médicos e temos clientes, as pessoas, que somos nós. E há este triângulo que falta fazer, em particular, do lado dos médicos. Eu disse ao meu médico, olha, vai demorar um bocadinho, mas nós vamos trabalhar nisso e vamos pôr este tipo de exames a ser feitos com outro exame médico qualquer. É sempre uma mais-valia estas coisas, porque nos dá uma visão, não só em termos de escola, mas em termos de universidade, que vai ser o nosso próximo passo e acho que é muito importante sabermos o que é que nos espera. E vir alguém de fora queria sempre algum alvoroço, alguém com alguma notoriedade. e eu até vi pessoas da imprensa aqui no local e acho que toda a comunidade fica a saber e achamos, sentimos-nos um bocadinho mais importantes. A diferença entre o homem e o chimpanzé foram os dois já sequenciados. Sabem qual é a diferença? A diferença, o chimpanzé tem 96% dos nomes humanos. Portanto, 4% é a diferença entre nós e o chimpanzé. Pensem sempre nisto. Usem os vossos 4%. O resto, se vocês fizerem umas macaquinhas, só os 96% a funcionar. Isto acaba por ser uma motivação acrescida para levar os alunos a terem mais curiosidade por aquilo que está para além desta escola e poderem testemunhar que pessoas que se dedicam à investigação podem comunicar com eles, dar-lhes o seu testemunho e, portanto, eles podem também sonhar em um dia ser assim. É uma história que está-se a desenrolar no tempo presente e que estes jovens vão ver ao longo das suas vidas o que esse conhecimento lhes vai proporcionar. E eles vão se lembrar, espero que se lembrem, daqui para uns tempos que houve alguém que na escola deles um dia vai-lhes falar do amanhã. Eu, quando penso no futuro, imagino-me de bata branca num laboratório a fazer experiências e a descobrir algo importante. E hoje, com esta grande aula, percebi que a genética é o futuro e acho que talvez seja para essa área que me vou dirigir. O que é que me motiva hoje em dia? Descobrir coisas, viver melhor. Não se pode viver bem num sítio escuro, num sítio que não se conhece. Ninguém vive bem num sítio escuro. O que é que fazem os cientistas? Acendem a luz nos sítios que estão a estudar. Fazem mais luz. E a obrigação dos cientistas é dizer o que é que descobriram para toda a gente ter essa luz, para toda a gente poder. Portanto, vocês podem não ser cientistas, podem não vir a ser cientistas, mas saibam que existe uma coisa chamada ciência que consiste simplesmente em fazer luz onde está escuro. Obrigada. Obrigada.